Aprenda hoje mesmo essa canção muito animada e toque nas atividades de sua comunidade, de sua paróquia. Olá pessoal, aqui é Edu falando. Geralmente, encontros e reuniões da igreja possuem, logo no início, canções de acolhimento. É comum atribuírem coreografias para estas canções, gestos, movimentos que estimulam a interação entre as pessoas para quebrar o gelo, aquelas pessoas que estão meio distantes assim se aproximarem e assim participarem das atividades. A seguinte canção traz essa característica de interação. Podemos tocar a música só porque você veio em vários ritmos, forró, rock, marcha. Nesse momento, vamos focar no ritmo samba-reggae. 4 É importante já estar ambientado com esse ritmo. Caso esteja chegando agora no canal, temos aqui a explicação bem detalhadinha no vídeo anterior que fizemos. Também vou deixar na descrição o link. Teremos duas sequências de acordes. Vamos tocar a música em Mi Maior. Portanto, a primeira sequência ficará com os seguintes acordes. Mi Maior Si E Mi Maior Só porque você veio É festa no céu É festa no céu É festa aqui Só porque você veio É festa no céu É festa aqui A segunda sequência A segunda sequência podemos pensar da seguinte forma Lá Si Só sustenido menor Dó sustenido menor Fá sustenido menor Si E Mi Mi com sétima Preparando para voltar novamente essa sequência Lá Maior Si Maior Só sustenido menor Dó sustenido menor Fá sustenido menor Si E Mi de novo Concluiu a frase Com um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso bem largo Vamos louvar a Deus Ele está aqui Ele está ao seu lado Com um aperto De mão Um abraço apertado Um sorriso bem largo Vamos louvar a Deus Ele está aqui Ele está ao seu lado Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Com um aperto de mão Um abraço apertado Um sorriso bem largo Vamos louvar a Deus Ele está aqui Ele está aqui Ele está ao seu lado 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 Só porque você veio É festa no céu É festa aqui Esses conteúdos estão te ajudando Então se inscreve no canal Ativa as notificações Ou envia para aquele amigo Aquela amiga Que está iniciando no violão Pegando seus primeiros acordes Valeu Até a próxima Legenda Adriana Zanotto